Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha da Cobra Montanha Russa Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Legal! Seu destino é a ilha da Cobra Montanha Russa! Eu adoro Cobra Montanhas Russas! Ah, como sobe, sobe, sobe! Então, desce, desce, desce! Ui! Mecana é divertido! Hum, pra mim está mais pra megana sem graça! Ah, você vai ver, Komodo! Brincar de Montanha Russa é o máximo! Mas tem um problema! Por algum motivo misterioso, a Montanha Russa Cobra Super Emocionante não está funcionando! Que coisa horrível! É, por que não está funcionando? Não se sabe! Sua missão é descobrir porquê e fazer a Montanha Russa Cobra funcionar de novo! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Vamos! Valeu! É! 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 Pronto, chegamos! Ilha da Cobra Montanha Russa! É! Vamos começar! Montanha Russa é divertido! Divertido! Eu não entendo o que é tão divertido em uma Montanha Russa! Komodo, você nunca se diverte? Ah, não! Eu não entendo a necessidade de se divertir! O Komodo não sabe o que perde! Vamos ver porquê ela não está funcionando! Oh! Pra mim, parece bom! Ah! Ai! O que que foi isso? Olha só! É uma mecana banana! Curioso! Na Montanha Russa Cobra! É um mecana macaco! Ele é muito fofo! Ele pode ser fofo, mas a Montanha Russa Cobra não funciona por causa dele! Certo! Os carros cobra não vão funcionar até que aquele macaco pare de jogar mecana bananas neles! Precisamos pegá-lo e tirá-lo dos trilhos! Ai, não! Ele está escalando mais alto! Ele está alto demais pra eu alcançar! Eu também! Quem pode alcançar lá em cima e agarrar o macaco? Espera um pouco! Acabo de ter uma ideia! Eu posso alcançar qualquer coisa! Veja! O poderoso Sasquatch! Mecana estica! O Sasquatch estica bastante! Esticado como um grande macaco de borracha que está tentando agarrar o macaco pequeno e rápido! Isso é engraçado! Venha para o papai, macaquinho! Pega ele, Sasquatch! Ele está fugindo! Preciso me esticar mais! Eu consigo! Ah, não! O macaco está bem em cima da montanha russa agora! Até o poderoso Sasquatch não pode esticar tanto assim! Não tem jeito de alcançá-lo! Os mecanimais podem fazer tudo! Unicórnio! Mecana, voa! A unicórnio é o máximo! Ele é um carinha bem rápido! Eu tenho os meus truques, senhor macaco! Vai, unicórnio! Ei! Para onde ele foi? Estou vendo! Ele está se escondendo! Desse jeito, nunca vamos pegá-lo! Nunca diga nunca! Se alguém fosse pequeno e rápido o bastante, então poderia alcançá-lo! Pequeno? Rápido? Está falando comigo! Mouse! Mecana rápida! Vai, Mouse! Vai! Ela é rápida! Rápida como um foguete! Oh! Hã? Ei! Por ali, Mouse! Por aqui! O quê? Preciso ir mais rápido! Vai, Mouse! Vai! Eu me canaposto! Eu estou sem fôlego! Olha, Rex, pelos meus cálculos, é impossível pegar aquele macaco! Qual é? Nada é impossível para os mecanimais! Certo! Porque quando a coisa esquenta... A gente arrebenta! É hora da armadilha para macacos! Mouse, continue correndo atrás dele! Eu não vou deixar que ele saia daqui de baixo! Sasquatch, prepare-se! Sasquatch, mais do que pronto! Certo! E eu mais que nunca! Faz dele descer mais um pouco, Unicórnio! Espera! Espera! Agora, Sasquatch! Uhul! Uhul! Legal! Olha! A montanha-russa está funcionando de novo! Isso, Meca-animais! Missão cumprida! Legal! Devemos levar esse macaco de volta para a selva, onde ele não vai mais se meter em encrenca! Vamos, amiguinho! Hora de ir para casa! Ele quer se divertir mais um pouco na montanha-russa! Mas é perigoso para um macaco estar em uma montanha-russa! Não, se ele estiver na montanha-russa com a gente! Yippee! Ai, não! Vem, Comodo! Vai ser divertido! Eu não me divirto, lembra? E aí, Macaco! Não! Me solta, Macaquinho! Sai daqui, Macaquinho! Ele quer passear com você, Comodo! Ai, muito bem, então! Mas é só um passeio e pronto! Iuppi! Estamos andando! É muito legal! Então, Komodo, você gostou? Não, eu não gostei. Eu adorei! Isso foi divertido! Mecana, a gente pode andar de novo e de novo? Nós, Mecanimais, podemos! Ilha dos Pandas Caixa Mecanimais! Hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje. Legal! É! Seu destino é a Ilha dos Pandas Caixa. Os Pandas Caixa são uma gracinha. E tímidos. Isso mesmo! Eles também estão com fome. Os Pandas comeram todo o bambu na base da montanha escorrega. E agora eles precisam da sua ajuda para subir a montanha onde tem mais bambu crescendo. Por que precisam da nossa ajuda? Porque a montanha escorrega é muito escorregadia. E com seus grandes corpos quadrados, os Pandas escorregam muito. É escorregadio! Isso vai ser muito divertido! Sua missão é ajudar os Pandas a subir na montanha escorrega. Mas lembrem-se, eles são muito tímidos. Vocês precisam ser quietos e gentis. Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Chegamos! Ilha dos Pandas Caixa Olha! Os Pandas! Eles estão tentando subir a montanha sozinhos! Tudo bem, Pandas. Vocês se esforçaram bastante. Não é tão ruim assim. Pensando bem, a montanha escorregadia é com certeza escorregadia demais para os Pandas subirem sozinhos. Mecanimais, vamos ter que dar uma mãozinha. Uma mãozinha, é? Eu tenho duas delas. Não se preocupem, Pandas. O poderoso Sasquatch vai ajudá-los. Sasquatch, lembre do que o Corujão disse. Sejam quietos e gentis, os Pandas Caixa são extremamente tímidos. Você pode achar isso interessante. Os Pandas Caixa são extremamente tímidos. Ah, não! Os Pandas se esconderam e não querem sair. Agora não poderemos movê-los, nem mesmo um pouco. Os Mecanimais nunca desistem. Em vez de andar montanha acima, vamos empurrá-los. Bem pensado. São pesados pra caramba. Na minha opinião, vai ser preciso um empurrador poderoso para subir com esses Pandas por essa encosta escorregadia. Empurrador poderoso? Eu sou o Mecanimal pra esse serviço. Rex! Mecana, força! Forte como um tiranossauro de titânio! Vai, Rex! Vai! Não é fácil, mas eu sei que eu vou conseguir. O Rex é ótimo! Eu tenho uma pergunta. Como é que nós vamos subir a montanha? Rex! Espera! Ai, tarde demais. Nunca é tarde demais se trabalharmos juntos. Unicórnio! Mecana, voa! Sasquatch, segura a minha cauda e todos os outros. Segura em mim. E em mim? Um, dois... Três! Oh, lá vamos nós! Minha nossa! Impressionante, Unicórnio! Chegamos, Pandas! O topo da montanha escorrega. E aqui estamos também. Conseguimos, pessoal! Correu! Olha! Ali está o novo bambu embaixo da capa de neve. É! Três vivas para Rex e Unicórnio! Sasquatch! Hip, hip! Hurra! Olha! A neve na montanha! Hip, hip! Hurra! Seria aconselhável ser... Hip, hip! Menos barulhento! Porra! Ei, amigo. Talvez da próxima vez devesse fazer menos barulho. Ah, não! Agora o bambu está enterrado. Nós precisamos remover a neve para que os pandas possam comer o bambu. Eu posso cavar. Mas eu preciso de uma pá pequena, porque a minha pá é tão grande que pode estragar o bambu. Hum! Uma pá é! Eu sei onde eu posso encontrar uma dessas! Ai, ai, ai! Comodo! Mecana, hein, genhoca! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Não! Não! Ah, olha só! Minha cuequinha de bolinha! Ahá! Uma pá de neve pequena e super resistente para o resgate! Está na hora da ferramenta! Sasquatch, você está bem, amigão. Primeiro eu assustei os pandas. Depois enterrei o bambu debaixo da neve. Não sou muito bom para ser quieto e gentil. Tudo bem, não esquenta, Sasquatch. Você estava tentando ajudar, mas vai ter sua chance. Pronto! Terminado! Vamos, pandas! Vão pegar o bambu! Os pandas ainda estão com medo e tímidos. Não há nada que a gente possa fazer para eles comerem? Eu sei! Dessa vez, o poderoso Sasquatch teve uma ideia quieta e gentil. Aonde ele vai? Vamos, pandinhas! Olha o bambu! Toma aqui! Olha! Eles estão saindo! Poderoso e quieto Sasquatch, ao resgate! É até divertido ser quieto e gentil. Me dei mal! Bom, conseguimos subir com os pandas até a montanha escorrega. E eles estão comendo de novo! Isso, Mecanimais! Missão cumprida! Isso significa que tudo bem fazer uma coisa barulhenta? Bom, os pandas parecem felizes e satisfeitos. Eu acho que está tudo bem ser barulhento de novo. Em quem estava pensando, Sasquatch? Está legal! Agora chegou a hora da gente se divertir no escorrega! Mecana, nós podemos nos divertir escorregando também! Nós, Mecanimais, podemos! Ilha do Mecana Relógio Cuco Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Bom dia! Seu destino é a ilha do Mecana Relógio Cuco! Isso parece divertido! É divertido, sim! Mas, infelizmente, o Relógio Cuco parou misteriosamente de funcionar! Pobre Relógio Cuco! Porque o relógio parou, tudo na ilha parou também! Nada bom! Sua missão é fazer o Relógio Cuco funcionar de novo! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Depressa! Vamos! Legal! Chegamos! Ilha do Mecana Relógio Cuco É como o Corujão disse pra gente Tudo na ilha parou de se mexer Olhem ali! É o Relógio Cuco Estou vendo! Tem o Ponteiro Grande e o Ponteiro Pequeno Você não adora os relógios com todos esses números, Rex? Números? Ah, tá, claro! Números são legais Ei! Alguns dos números sumiram Deve ser por isso que o relógio não está funcionando Acho que não, Maus Tenho certeza que os números que faltam não são um motivo Porque o relógio parou de funcionar Não? Não Você deve estar certo, Komodo Você sabe de tantas coisas Isso é verdade Por exemplo Eu sei que um Mecana Relógio Cuco Tem um Mecana Cuco dentro de sua barriga Então tem um pássaro aí dentro? Nem pensar Sasquatch, espera! Os Mecana Cucos têm estômagos muito sensíveis Passarinho Cuco! Olá! Ai, não! As Mecana Portas! Sasquatch, se abaixe! Abaixar? Ué, eu só bati na porta Só quero entrar É o Cuco! São as portas que ele quer abrir Será que lhe diz como consertar o relógio? Não dá Estão presas Está tudo bem, Cuco Nós vamos abrir a porta pra você Acho que precisamos de alguma ferramenta pra abrir a porta Ferramenta? Ferramenta? Parece um serviço para o... Aiá! Comodo! Mecana Engenhoca! Não! Não! Olha só meu disfarce! Como é que ele foi parar aí? Ahá! Uma Mecana Chave de Parafuso reta e forte para o resgate! Está na hora da ferramenta! Sabe, da próxima vez, talvez queira se abaixar Cuco, Cuco, Cuco Ah não! O Pássaro Cuco está voando pra longe Nunca vamos conseguir que o relógio Cuco funcione se o Pássaro Cuco for embora Temos que pegá-lo agora! Mas o Pássaro está tão alto no céu, como vamos alcançá-lo? Voar alto é minha especialidade Unicórnio! Mecana! Voa! A unicórnio é o máximo! É! Aonde você vai, passarinho? Cuco, Cuco! Ah! Uma Mecana Árvore de Números? Você me trouxe aqui de propósito? Cuco! Ah! Eu entendo! Você está tentando me dizer que precisamos pegar os números da árvore e colocá-los de volta no relógio, não é? Cuco! Vem! Vamos logo contar para os outros! E qual é o problema? Tá bom, eu admito! Não gosto muito dessa missão porque... Eu... Não sou muito bom com números! E não fica assim! Você dá de 10 em muita coisa! Você é o melhor levantador e cavador! Eu sei, mas tive muita prática fazendo outras coisas! Hum... Talvez só precise de um pouco de prática com números! Olha! A unicórnio voltou! Acho que o Cuco quer que a gente substitua os números que faltam no relógio! Cucu! Essa foi a minha ideia também! Tenho certeza que substituir os números não vai consertar o problema! Eu acho que vale a pena tentar! Mas como é que vamos descobrir quais os números que precisamos? Eu sei! Os relógios têm 12 números! Só precisamos contar de 1 a 12 e vamos saber quais números estão faltando! E conseguir mais prática também! Vou começar a contar! 1... 2... 3... 4! O 4 está ali! E depois do 4 vem... 5! Ele vem depois do 4! Cucu! Espera um pouco! O 5 não está ali! Não tem o número 5! Mas o 6 está no lugar! E o 7? Fala aí, Rex! O que vem depois do 7? Vai! Ah... 8! Certo? 8! Depois vem o 9! Mas olha! O 9 está faltando também! É! Mas eu vejo o 10! O 11 está certo! Assim como o... 12! Aí, Mecanimais! Estão faltando os números 5 e 9 neste relógio! Mecana, podemos substituí-los? Nós, Mecanimais, podemos! Vamos, passarinho! Vamos pegar aqueles números e consertar aquele relógio! 5! 9! Muito bem! Eu ainda duvido que esses números que faltam vão fazer a diferença! Mas nós temos que tentar! Ninguém é tão alto que alcance lá em cima! Alguém é! Se ele se esticar! Tá legal! Eu posso me esticarem até lá! Sasquatch! Mecana, estica! Esticado como um grande macaco de borracha! Primeiro 5! Agora o 9! Pronto, Relógio Cuco! Pode começar a funcionar! Hum! Não está funcionando! Eu disse! Esses números não são o problema! Ah, tá bom! Eu acho que estava enganada! Hum... Tem alguma coisa muito errada! 6... 7... 8... 6... 10... Esperem! O problema está nos números! Olhem! Tem dois números 6 no relógio! Aquele número 9 está de cabeça para baixo! O Rex está certo! Opa! 6... 9! Cucu! Cucu! O relógio está funcionando! Olha! Está se movendo de novo! Conseguimos! Maus! Tenho que me desculpar com você! Os números que faltavam eram um problema! Você tinha razão o tempo todo! Obrigada, Komodo! Mas eu não resolveria sem o Rex! Então vocês dois são especialistas em números! Mecanimais, missão cumprida! Mecana, podemos ir para a árvore de números e praticar a contagem de mais números? Nós, Mecanimais, podemos! Ilha do Esmagador de Lixo Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Legalíssimo! Seu destino é a Ilha do Esmagador de Lixo! A Ilha do Esmagador de Lixo é onde todas as engrenagens e peças quebradas vão para ser recicladas! Reciclada? O que é isso? Significa transformar lixo velho em coisas novas! O Mecana Castor usa sua cauda gigante para esmagar e reciclar todo tipo de peças antigas em peças novas! Um Mecana Castor que recicla! Demais! O que é tão legal sobre reciclagem? A reciclagem é mesmo ótima, Sasquatch! Mas há um problema! O lixo não está sendo reciclado! Sua missão é descobrir qual é o problema e consertá-lo antes que a ilha fique cheia de lixo! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Parque-se e aventura,osa! Falou! Ehiê Ïières! Uauuu! Ehiê大家好! Ehiê! Ehiê! Ehiêê! Aiiê! Ehiêê! AiiiiE! Ah, o que tem mesmo nessas coisas? Sasquatch, tenha cuidado. Esses latões de lixo estão cheios de sucata. Cuidado, Komodo. Esses latões de lixo estão cheios de sucata. É, eu sei. Sucata que vai ser reciclada. É verdadeira mágica. Começa como sucata inútil e aí é transformado em algo novo e brilhante. E o útil. Para mim parece que dá muito trabalho. Por que não jogar tudo fora e comprar coisas novas? Jogar onde? Esses latões já estão tão cheios que estão transportando. E se não descobrirmos por que a reciclagem parou, toda a ilha vai ficar cheia de sucata. Temos que achar o Mecana Castor. Não estou vendo o Mecana Castor em lugar algum. Eu sou baixinha. Eu sou mais alto e também não estou vendo. Se eu pudesse pular... Ou voar. Exatamente o que eu estava pensando, Komodo. Eu vou assumir esse serviço. Unicórnio! Mecana! Voa! Voa! A unicórnio é o máximo! Uhul! Vai, unicórnio! Ali está ele. Estou vendo o Castor gigante. Sigam os trilhos para lá. Vamos, pessoal! Por que será que os latões de lixo não estão se movendo nos trilhos? Olha, os trilhos estão quebrados. Não é à toa que o Castor não está reciclando. O trem de sucata não pode levar as peças quebradas. Vamos precisar de alguém super forte para deixar os trilhos do jeito que eram. Forte? Isso parece com o meu desafio. Mecana, força! Mecana, força! Forte como o Tiranossauro de Titânio! Desculpa, pessoal. Acho que usei força demais. E agora o que vamos fazer? Nós não vamos poder entregar todo esse lixo para o Castor se os trilhos estão quebrados. Ei, eu bolei uma coisa. Sasquatch, dá para pegar aquela escada quebrada do lixo? Mas é lixo. Eu sei. Mas o que parece ser lixo para uma pessoa... É um pedaço de trilho para outra pessoa. Bem pensado, Maus. Vamos usar a escada para consertar os trilhos. Isso é o que eu chamo de reciclagem. Reciclagem é demais! Eu entendo. É pegar alguma coisa velha e usar isso de um jeito novo. Isso é legal. Muito bem, pessoal. Vamos botar esse trem de lixo para rolar. Empurrei! Por que andar quando podemos pegar carona? Cuidado, Sasquatch! Segure! Firme! Acho que da próxima vez vão seguir a sugestão e segurar firme. Este é o fim da linha, o que significa que este é o Mecana Castor. Parece que os latões de lixo jogam a sucata dentro daquele funil. Que jogam os pedaços bem naquele molde. O Corujão disse que o Castor bate as novas peças com a sua cauda gigante. Eu gosto da parte de bater. Mas a cauda dele está faltando. Talvez por isso ele não esteja reciclando. Acho que eu encontrei o problema. Olha só como está a cauda dele. Está quebrada. Acho que de tanto esmigalhar o lixo, ela acabou se desgastando. Queria que pudéssemos fazer algo para ajudar. Espere um pouco. Não somos os Mecanimais? Os Mecanimais podem fazer tudo! Chega! Já sei! Vamos usar pedaços de latões de lixo para construir uma nova cauda para o Castor. Quer dizer, reciclar lixo velho em algo novo? É isso mesmo que eu quero dizer. Vamos, pessoal! Vamos procurar peças para construir uma nova cauda para o Castor. Acho que já chega. Vamos ver o que temos. Vai dar uma cauda perfeita! Agora só precisamos fixar todas as peças juntas. Mas como? Precisamos de uma ferramenta. Se não se incomodam, acho que eu sou o Mecanimal para esse trabalho. Comodo! Mecana engenhoca! Não. Não. Olha, eu queria saber onde é que isso estava. Um reibitador bem forte para o resgate! É hora da ferramenta! Vai, Comodo! Você conseguiu, Comodo! O Mecana Castor tem uma nova cauda reciclada! Muito bem, pessoal. Se trabalharmos juntos, podemos dar uma nova cauda ao Castor. Um, dois, três... Levanta! Trabalho perfeito! Agora precisamos ver se ela funciona. Boa notícia! Ela funciona! É, eu reparei. Epa! O Mecana Castor está reciclando de novo. É isso aí, Mecanimais! Missão cumprida! O que é isso? Essas são Mecana medalhas novinhas em folha. Olha que bacana! O Castor fez uma medalha reciclada para cada um de nós. Obrigada! Nossa! Isso parece ser muito divertido. Mecana, podemos ficar e ajudar o Castor a bater e amassar e reciclar todo esse lixo? Nós, Mecanimais, podemos! Ilha dos Mecana Ursos Dançantes Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje. Ilha dos Mecana Ursos Dançantes O lar dos famosos Mecana Ursos Dançantes Esses são os ursos que não podem evitar dançar quando ouvem música. Eu sempre quis conhecê-los! Eu adoro dançar! Mas há um problema. A música agradável com que os ursos costumam dançar parou de tocar. Agora só há sonhos desagradáveis que fazem com que os ursos dançam de maneira muito estranha. Não é bom. Sua missão é substituir o barulho horrível por música bonita para que os ursos dançam graciosamente mais uma vez. Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Tadá! Tadá! Uhul! Chegamos! Ilha dos Mecana Ursos Dançantes! Não estou ouvindo qualquer barulho alto ou uma música horrível. E eu não vejo nenhum urso dançante estranho. Uou! Ai! Esse é mesmo um barulho horrível! Nós adoramos os Mecana Ursos Dançantes! Eles não são incríveis! Acho que eu vou dançar com eles! Ai! Ei! Ei! Uhul! 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 Eles parecem bem mais felizes agora que o barulho horrível parou. Acho que todos ficamos mais felizes porque o barulho horrível passou. Se houvesse um jeito para impedir que os ursos ouçam esse barulho quando ele começar de novo... Hum... Quando eu procuro um pouco de tranquilidade, eu procuro um lugar onde o barulho não pode me alcançar. É isso! O que esses ursos precisam é de uma fortaleza à prova de som para bloquear o barulho. Mas não tem nada aqui com o que construir uma fortaleza. Esses blocos de pedra são desconfortáveis. Hum... Talvez esses blocos de pedra possam fazer uma fortaleza melhor do que cadeira. Ei! Eu acabei de ter uma ideia. Esses blocos de pedra podem fazer uma fortaleza melhor para ursos que cadeira. O poderoso Sasquatch vai empurrar. Levantar! Puxa! Essas pedras são pesadas demais para eu levantar. Boa tentativa, amigão! Mas eu sou o mecanimal para esse trabalho! Rex! Mecana, força! Ah! Ah! Forte como o rinoceronte poderoso! Adoro ver o Rex levantando coisas! Não acha que os mecana-ursos vão conseguir ouvir qualquer barulho agora? Ai! De novo, não! Ai! Ah, não! E eu que pensei que a fortaleza de pedra fosse a prova de som! Pobres ursos! Tudo que vocês querem fazer é dançar com uma música bonita de novo! Não precisa se preocupar, porque vamos dar um jeito! Mas enquanto isso... Dancem! Se não pudermos evitar que os ursos ouçam o barulho, vamos ter que descobrir de onde o barulho vem e acabar com ele! Grande ideia, unicórnio! Mas como vamos achar algo que não podemos ver? Uh! Haha! Uh! Ai! Esse barulho parece que está vindo de todo lugar! Mouse! Use os seus ouvidos supersônicos para localizar de onde o barulho está vindo! Grande ideia, Rex! Mouse! Fazendo acontecer! Eu acho que o barulho está vindo daquele lado da ilha, não é? Agora o barulho está vindo dali! O que está fazendo esse barulho está se movendo à beça! Agora o barulho está ali! Mas isso é impossível! Nada disso! Nada é impossível para os mecanimais! Agora temos que trabalhar juntos para encontrar o barulho! Se a Mouse puder seguir o barulho com a sua super audição, eu posso voar e procurar por aquilo que está fazendo barulho! Unicórnio! Mecana! Voa! Voa! A unicórnio é o máximo! De que direção vem o barulho agora, Mouse? Vem dali! Aham! Acho que estou vendo! Sigam-me! Aham! O barulhento está atrás do arbusto! Olha! É uma mecanabanda! Caramba! Mas as mecanabanda tocam uma música legal! Não um barulho horrível! Alguma coisa deve estar errada! Você deixa eu dar uma olhadinha de perto, amigão? É, deixa eu analisar... Aham! Eu entendi! A minha opinião é que a mecanabanda está simplesmente desafinada! Desafinada? Como vamos consertar isso? Acredito que eu seja o mecanimal indicado para esse serviço! Golgoto! Mecana engenhoca! Não! Não! Que vergonha! Um confiável diapasão para o resgate! Diapasão, explica pra mim Os músicos usam o diapasão para manter o som dos instrumentos certo Para mantê-los afinados Tudo que a mecana banda precisa fazer É escutar essa nota musical e tentar reproduzi-la Está funcionando! A mecana banda está usando o diapasão para afinar o som Essa é uma música tão bonita Os ursos estão dançando bem de novo É isso aí, mecanimais, missão cumprida Agora que vejo como os ursos dançam graciosamente Eu estou começando a pensar que talvez a minha dança não seja... Bom, muito graciosa, afinal Escuta, Komodo Você deve ser que nem uma mecana banda Talvez precise fazer uns ajustes também, sabe? Pra poder dançar melhor E você tem ótimos professores aqui Você tem razão Ursos dançantes, aí vou eu! Mecana, podemos ter todos aulas de dança com os ursos dançantes? Nós, mecanimais, podemos! Ilha das Nuvens Fofas Mecanimais! Hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje Seu destino é a Ilha das Nuvens Fofas O lar da incrível máquina de nuvens fofas Que ótimo! Eu sempre quis ver como as nuvens fofas são feitas Esse é o problema A máquina de nuvens fofas não está se sentindo bem E as nuvens fofas e rosas que costumam flutuar no céu Estão todas paradas no chão Nada bom Sua missão é ajudar a máquina de nuvens fofas A se sentir melhor E fazer as nuvens voltarem para o céu Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Vamos lá! Chegamos, Ilha das Nuvens Fofas A máquina de nuvens fofas está ali Ai, que peninha! Ela parece mesmo doente Achei que as nuvens flutuassem no céu Não no chão Quando a máquina de nuvens fofas se sente bem É exatamente para onde as nuvens fofas vão Elas vão para o céu O poderoso Sasquatch vai fazê-las subir Sasquatch, não! Não pode simplesmente jogar uma nuvem de volta para o céu Você é teimoso, né? Não se pode jogar uma nuvem de volta para o céu Eu não falei para você? Não se preocupem! Vamos ajudar vocês a flutuar no céu de novo Olha! Aquela nuvem azul está sozinha Oi, nuvenzinha! Por que você está sozinha? Ela diz que se sente diferente das outras nuvens São todas rosas e ela é azul Ser azul não é uma coisa ruim Os mecanimais estão aqui Viu? Esse é o Sasquatch E ele é azul, que nem você Eu sou? Ah, certo! Eu sou! E eu sou rosa E eu sou amarela Como pode ver, eu sou vermelho E um vermelho? Glorioso! Eu acho que é a cor da genialidade E olha para mim! Sou verde! Somos de várias cores! E não tem problema ser diferente É divertido ser diferente! Está melhor, nuvenzinha? Vamos colocar aquela máquina de nuvens para funcionar de novo Deixa eu ver Para fazer as nuvens, a máquina suga o ar através desse tubo Mas algo não está certo Certo! Agora a máquina inspire profundamente! Como eu desconfiava Tem alguma coisa entupindo esse tubo Temos que achar um jeito de desentupi-lo Vamos remover o tubo e dar uma olhada dentro Para ver o que está bloqueando Precisamos de uma grande chave inglesa para tirar o tubo Quem anda por aí com uma chave inglesa? Ninguém anda com isso! Ah é! Você anda com uma! Comodo! Mecana enjeioca! Não! Não! Olha só a minha florzinha! Prontinho! Uma poderosa mecana chave inglesa para o resgate! A hora da ferramenta é muito legal Mais uma viradinha e... O comando conseguiu! Agora podemos descobrir o que está preso aí dentro Meus braços não são longos o bastante para alcançar Os meus também não Como vamos alcançar o lugar onde está o problema? Precisamos de alguém que tenha braços que se esticam Alguém tem braços que esticam? Isso é difícil de achar Ah, espere um pouco Eu tenho braços que esticam Afastem-se e vejam o poderoso... Sasquatch! Mecana, estica! Esticado como um grande macaco de borracha Pessoal, tem uma coisa presa aqui dentro Acha que pode empurrá-la até o outro lado, Sasquatch? Os mecanimais podem fazer tudo! Ainda tem muito o que esticar nesses braços Sasquatch, tenha cuidado Ah, foi mal com o mudo Está tudo bem Sasquatch, você conseguiu! Parece que um bloco de pedra foi sugado para dentro do tubo por acidente Não é à toa que a máquina das nuvens fofas não se sentia bem É isso aí! Vamos remontar a máquina e ver se funciona! Muito bem, máquina de nuvens fofas Você está novinha em folha Isso parece melhor Está funcionando! As nuvens estão flutuando! Nem todas as nuvens estão flutuando O que podemos fazer para ajudar essas outras nuvens que ainda estão no chão? Não podemos simplesmente jogá-las no céu Não é, Sasquatch? Claro, eu sabia disso Tem algum outro jeito de levar as nuvens de volta para o céu? Não, é impossível Nada é impossível para os mecanimais Unicórnio! Mecana, voa! Certo, nuvens? Vou ajudar vocês a chegarem ao céu Mas aí vão ter que flutuar sozinhas Vocês conseguem? Irado! A unicórnio está usando o seu chifre mágico para fazer vento para soprar as nuvens para o céu Muito bem, nuvens! Vocês estão flutuando sozinhas! Mas a pequena nuvem azul ainda não quer ir Ela se sente diferente das outras nuvens Não seja boba, nuvenzinha azul Ser diferente é o que faz você ser especial Eu não falei pra você! Não precisa se preocupar, porque vamos dar um jeito Isso mesmo! É! Qual é o seu poder especial, nuvem azul? Você não sabe? Tudo bem! Eu tenho certeza que vai descobrir logo! Então, está pronta para voar? Tchauzinho, nuvenzinha azul E lembre-se, ser diferente é ser especial Legal! A máquina de nuvens fofas está funcionando e todas as nuvens estão no céu Missão cumprida, Mecanimais! Eita! Eita! Legal! Olha! A nuvenzinha azul é uma nuvem de chuva É isso que a torna diferente e especial Eita! Eita! Nuvem azul! A chuva fez as flores bonitas brotarem Obrigada, nuvem azul Olha, mais nuvens azuis E isso quer dizer mais chuva Mecana, podemos ficar e brincar na chuva? Nós, Mecanimais, podemos! Ilha do Balão Babuíno Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje Seu destino é a ilha do Balão Babuíno O que é isso? É o Balão Babuíno e ele está com problemas Está ficando sem ar e não pode flutuar Ele precisa de uma pera de ar para comer Uma pera de ar? Isso mesmo! O ar dentro da pera é o que enche o balão para ele poder flutuar Sua missão é encontrar uma pera de ar Para que o Balão Babuíno possa comer Mas tenham cuidado As peras de ar são muito difíceis de pegar Isso parece um desafio E os Mecanimais adoram o desafio Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Tá na ar! Vamos lá! Vamos lá! Chegamos! Ilha do Balão Babuíno E olha aqui o Balão Babuíno Quero lá! Eu sempre quis fazer um passeio de balão Talvez o Balão Babuíno me convide para um Eu acho que o Balão Babuíno não vai levar ninguém para passear Está quase sem ar Que pena! Não se preocupe! Você vai ficar cheio de ar rapidinho Nós só temos que achar uma pera de ar Mas... Onde elas estão? O que tem naquela árvore? Peras de ar! Mas elas estão do outro lado desse muro enorme Então temos que achar um jeito de passar por esse muro, não é? É! Apremativo! Pode crer! Esse muro é muito alto E não tem como contornar E nem como atravessar Não tem portão Nem porta para entrar Eu vou fazer uma porta O poderoso Sasquatch vai fazer uma na marra Cuidado, Sasquatch! Esse muro é mais forte do que parece Está na hora de bater! Bater! Sabem de uma coisa? Esse muro é mais forte do que parece E eu também sou Hex! Mecana, força! Mecana, força! Forte como um tiranossauro de titânio! Adoro ver o Hex entrar nos lugares da marra Vem, Balão Babuíno Vamos pegar uma pera de ar para você comer Puxa, essas peras são bonitas E tem um montão delas E tem mesmo Eu estou vendo uma, duas, três, quatro, cinco Eu contei cinco delas E eu acho que eu sou alérgico a peras de ar Eu também acho Por favor, lembre-se de tapar a boca quando você espirrar Foi mal, Comodo Aí, Mecanimais Vamos pegar as peras de ar para o Balão Babuíno E colocá-lo no ar, que é o lugar dele Você só precisa de uma pera de ar para se encher de ar? Só uma? Isso vai ser fácil Fácil! Desculpem, esqueci de pôr a mão na boca de novo Ai, eu reparei O poderoso Sasquatch vai sacudir a árvore E as peras de ar vão cair Espera, o Corujão nos avisou que as peras de ar são muito difíceis de pegar Eu acho que você não devia sacudir a árvore Opa, eu não devia ter sacudido a árvore Nossa! As peras de ar são tão leves e cheias de ar que flutuam Sobraram só três peras E agora? A gente precisa ter muito cuidado agora Vamos ter que nos esticar e pegar uma pera com muito cuidado Concordo Uhum Quem pode chegar tão alto? Eu não sei Aham Aham? Espere aí Eu tive uma ideia Eu posso me esticar até lá Vejam, o poderoso Sasquatch Mecana, estica! O Sasquatch estica a cabeça! Ele estica igualzinho a um elástico Isso mesmo, eu sou assim Super esticadinho Mas não super cuidadoso Agora só sobraram duas peras de ar É... Não esquenta, Sasquatch Quando a coisa esquenta, a gente arrebenta Vamos ficar super quietos aqui embaixo Enquanto você se concentra e pega outra pera de ar com cuidado Boa ideia, Rex! Tudo bem Vamos ajudar o Sasquatch fazendo silêncio As peras de ar flutuam fácil Então, eu vou ter que segurar bem forte Pra ela não sair voando Mas não forte demais, Sasquatch! Ah, de novo! Agora sobrou uma única pera de ar Está tudo bem Eu já sei o que fazer agora É só não segurar com tanta força Legal, mas vê se pega a última pera com muito cuidado Com cuidado Com muito cuidado Eu peguei! Ele conseguiu! Foi a pegada de pera de ar mais cuidadosa de todas É! Por um instante eu achei que não ia Não, alarme falso Aqui está, Balão Babuíno Uma pera de ar fresquinha Viram? Eu me lembrei de pôr a mão na boca Mas você soltou a pera de ar E era a última E o vento está levando ela embora Se o vento pode levá-la embora Então o vento pode trazê-la de volta Esse é um trabalho para... Unicórnio Mecana, voa! Ela está fazendo ventar A unicórnio é demais Uhul! Balão Babuíno Eu trouxe o seu jantar Parece que a pera de ar está começando a funcionar É, parece mesmo Puxa! É incrível Ah, agora sim Nossa, é impressionante Acho que ele está te convidando para um passeio, Maus Obrigada, Balão Babuíno Eu posso ver bem longe aqui de cima Isso parece divertido Ei, Maus Nós, Mecanimais, também podemos passear de balão O Balão Babuíno disse que... Nós, Mecanimais, podemos! E aí Quero! O Balão Babuíno